Olha só da hora, ali na frente tem um puertassauro e eu acho que na verdade a gente tá lidando com uma manada porque tinha um teresina também e eu acho que escutei um trike, vamos lá da hora, vem comigo Opa Ó Ouviu o trike? O trike, o teresina Tá aqui perto ele, hein? É Será que é uma boa pra gente caçar? Eu não sei, eu só sei que esse puerto tá gritando demais Vamos indo aqui na manha, tu tá com fome? Bastante, hein? Tá, perfeito, eu tô mais ou menos ali, tá indo pra metade na verdade, não chega muito perto desse puerto, cuidado Opa, olha ali na frente O quê? O Sushu Onde? Lá embaixo, ó Ali ele, ele passando Que parte? Eu não tô vendo nada, é que tem uma azar Aquilo, na minha direção, ó Olha lá, boiando ali Ali, tô vendo, tô vendo Beleza, tu vai querer pegar ele? Bora Ou quer tentar ir na manada? O que que tu acha? Eu ainda acho que o Sushu seria melhor, né? Os teresinos, eu acho que seria um perigo E tem um teri pra cá também Tinha um teri pra lá e tem outro pra cá Ih, rapaz Já soltei o turbo aqui na água Vambora então, vamos pegar o sucumigo Bora O sucumigo já saiu correndo, aliás, né? Viu? A gente fugiu A mistura Dois rex É, exatamente Ele foi por aqui, eu acho Ó, tá gritando O bichinho tá nervoso Ali tá ele, da hora Vem comigo Fica aqui atrás Opa, opa Ou tu quer cercar ele? Bora cercar Estrategia Tá, então eu vou pela Uma boa Eu vou pela esquerda aqui Vai pela direita Tá Eu vou tentar dar uma volta aqui, ó Ele vai tentar sair do lago, talvez Ou ficar Eu acho que na verdade ele vai ficar Ele não vai querer sair Ih, acho que ele tá distraído com alguma coisa ali Ah, o teire ali que eu tô vendo Ah É que o teire tá gritando demais Ih, ele tá tentando caçar o teire, olha lá Ah, eu tô vendo Será que ele viu a gente, então? Eu acho que ele tá nem ligando pra gente aqui Ele nem viu que ele tá seguindo ele Ele acha que ele tá tentando pegar a manada Vamos aproveitar que ele tá distraído Opa Beleza Ah, agora ele viu Ah, agora ele viu Ele olhou pra trás Olha lá Ele viu agora Olha ele olhando, ó E aí, escumiu Volta aqui, brother Correu pra lá Vai, 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 vai A gente vai brincar ele Tá aqui Tô vendo o coquinho dele ali Beleza Opa, cheguei Tô utilizando o faro Toma Pega ele aí Toma Tô chegando por trás Relaxa, calma Acertei Ah, já era Matamos Boa Vou dar um grito aqui da vitória E já era Pra alertar todo mundo, né? Isso Vai todo mundo embora Ou vim aqui, né? Dependendo se é apex Tomara que não tenha apex por aqui Tomara Muito bom Que assim a gente domina essas redondezas Claro Tá, a gente sabe que tem A gente sabe que tem a manadinha delbívoro Então possivelmente pode ter outros carnívoros por aqui Encontramos esse sucumimo aqui Então tá de boa Mas vamos ficar alerta Acho que vai durar um pouquinho ainda Até a fome é baixa Opa Espinossauro Tá lá junto com o Poirot Eu acho que eu vi o Poirot Peraí, o Poirot foi pra cá ou pra cá? Eu acho que ele foi lá pro outro lado Ah, ele foi pro outro lado Então o Teric foi pra cá Olha o Teric gritando Tá vindo correndo ele Ah, não Gritando Olha ele passando ali embaixo Ele tá trazendo, velho Não Miserável O Espinossauro tá vindo agora, é da hora Cuidado Opa Tá ali, já ameaçou Tá ameaçou Vou ameaçar ele Será que ele sabe que a gente tá com a carcaça? Eu acho que não Então dá espaço aí pra ele ver que a gente tá com a carcaça Isso Tá Mas eu acho que ele quer tomar mesmo Deve tá com muita fome É sério que ele vai tentar tomar dois Rex? Ele tá se achando tão poderoso assim? Você é maluco, é? Ô Ah, não Vem, Espinossauro Pode vir Isso Vem vindo É uma fêmea Pode ser que tenha um macho aqui Cuidado Sim Vou cercar, hein Beleza Vai por aí mesmo, da hora Vou por aqui Ele vai querer lutar Tô vendo Não me diga Ele tá se afastando Ah, ele é espertinho Vem mais pra cá, da hora Vem mais pra cá Não vamos chegar tão perto dele Ficar com a carcaça aqui Não cair no truque dele Ô, foi pra cima da gente Tô indo, tô indo Opa Ai, como eu mordi A árvore me atrapalhou Nossa, eu prendi Isso, cola nele Boa, boa, boa Quebrei Deixa pra mim Aí, acertei Beleza Caraca, sem tomar uma mordida Pode ir, da hora Vai Vai que é tua, rapá Aí, ó Mordi também Afasta ele Afasta ele Que o nosso objetivo Nem é eliminar Na verdade Só afasta Aí, ó Boa Ele tá girando Em volta da árvore Ali, ó Agora ele tá indo embora Ah, pediu socorro Toma Tomou um couro ali Muito bom, da hora Muito bom Isso aí Vai embora agora, Espino Deixamos tu livre Por... Por puro capricho Ó Erreira, velho Carniceiro E o Tere foi lá Por meio do... Nem escuto mais a manada Deve que tá longe Ah, já deve ter ido embora Depois dessa escola de samba aí Vou mandar amizade pro Erreira Pode comer, Erreira Tu... Tu... Tá ferido? Só com uma gotinha de nada Ah, tá Beleza Dá pra ficar tranquilo Oi, Erreira Passa igual uma bala Tá bom, né? Já estou escutando aqui os Tegossauros Que a propósito já tô visualizando até Opa Tão vindo ali, ó E é um casal, eu acho Porque tem um filhotinho ali na água É um filhote? Sim, ó Eu acho que é Acho que é mesmo Já tá ameaçando a gente Mal enxergou E a gente, pessoal Já está andando aqui Já faz um tempinho A gente tá tentando sair aqui Da... Da parte do pântano Os Tegossauros foram pro outro lado Me dá amizade Como eu cacei os Orodromeus Antes de encontrar eles aqui Então a gente já não precisa comer Aquela carcaça até que durou pouquinho, né? Sim, deu pra manter Foi rapidinho Depois a gente nem encontrou mais o Spino, né? Pra falar a verdade Sim, acho que ele... Tomou o jeito E morreu Eu acho que aqui dá pra subir na hora Será que dá pra onde essa direção aqui? Não sei Acho que provavelmente pra perto Do treco lá Dos piteiras, sabe? A gaiola Ah Eu acho Eu vou passar por lá É, eu acho que é Não tenho certeza Vai ficar bastante erbidos Eu acho que fica Geralmente o pessoal fica num... O esquecimento em geral Está ligado à atenção Na montanha do Strike Mas a montanha do Strike É meio longe até Não é tão perto assim Da gaiola Ali sim tem bastante É lá Fica lotado Sim Vamos subir aqui, ó Pra cá Eu acho que é pra cá na verdade Acho que agora finalmente A gente sai do pântano, hein? Sim Tá Emergi aqui E bom Tô perdido Caraca, véi Onde é que eu tô? Eu tô sem saber onde é que eu estou Qualquer um eu vou tomar da minha vida Ah, é pra cá, eu acho É pra cá, ó É pra cá É ali a montanha do Strike Tô vendo Ah, vai demorar, hein? Pra chegar lá É, vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho Mas vamos na fé Bora Opa Opa O que é isso? Strike? Acho que é o Strike mesmo Será que a gente encontrou uma nada? Foi pra onde da hora? Opa Acho que tem o Uta também É, também Será que é uma boa? Dá pra pegar o Uta? Ou o Strike, né? Tu quer ir lá? É Tá bom, então Vamos lá É que Uta é meio chatinho Ó Gritou Foi por aqui, ó Será que eles estão com um grupo Na montanha do Strike? Mas ela não tá tão perto assim É, tá bem longe Eu acho que é outro lugar aqui Ah, eu acho que ele tá indo pra lá Provavelmente Pode ser Sim Então demos sorte de encontrar eles E os Uta tão gritando direto aqui Parece que é mais de um Eu estou sentindo uma treta Eu queria caçar um Strike, velho Sério Senão a gente teria caçado os Estego Acho que era melhor Vai ser mais empolgante Mas como é que tu tá aí? Eu tô, tipo, só um risquinho A minha baixou um pouquinho Deve estar uns 80% É Ó lá tá ele, tô vendo Vem em cima Ai, ai, ai Tô no perto, hein É que se a gente matar ele A gente vai ter que ficar com a carcaça E aqui não tem água É Eu acho que a nossa água aguenta A gente fica na carcaça Enquanto o outro vai beber água Só que vai ser uma viagem, né É, vamos ver Eu vou utilizar o Fire aqui E tentar pegar o rastro dele Ó o Uta aqui, ó A Uta tá seguindo o Strike, velho Ô, ô, ô O Strike é nosso O Strike é nosso Ih, já dei o grito Eu vi um primeiro, hein Agora eu alertei até o Strike Agora ele sabe que a gente tá atrás Ó, correu Será que são três Uta? Eu acho que é três Uta Tentando pegar o Strike Eu vi um amarelo Aí um outro que tava seguindo ele E mais um aqui pra cima Não sei se era o mesmo Acho que não Vocês espalharam É Ih, agora Opa Ó, tá gritando Bora Pra cá, ó Vem Dá uma corridinha de leve Pra não perder ele de vista Correndo Ali, ó Ih, a gente vai ter que ir atrás Ô, Uta Os Uta estão atacando Caraca, corajosos, velho Corajosos Vambora Parece ser jovem ele O Triceratops É, né Pode ser que ele não seja Totalmente adulto O que é bom Tá, vambora então Vamos acelerar Ele tá indo pra montanha do Strike Vamos pegar ele antes Porque se tiver carnívoro grande Lá vai ser complicado pra gente Sim Se bem que a gente ia Dois tirados para os Rex, né Mas mesmo assim Não esquenta, Ia Com o meu charme e a sua cuca Tá tudo bem Não quero me envolver em batalha com a Pax mais É perigoso Perigoso Ali ele, ó Ah, aqui tá vindo Eu vou afastar os Uta Aí, já tô gritando Pronto O Traque é nosso Volta aqui o Traquezinho E aí Eita Ó Se virou ainda pra enfrentar Não te dou a confiança não, moro, cara Aí, eu vou te deitar na porrada aqui dentro Ah, não Toma Aí, acertei Agora Já era Vai eliminar ele Boa Vou dar uma mordida dupla Prendi na pedra Toma Mordida dupla Isso Eu vi tu voando, velho Isso aqui é muito Ingrid É complicado mesmo Aí, elimina ele Pronto Boa Aí, duas mordidas Eu acho que eu errei, na verdade, essa Cuidado Mordi Beleza Ih, rapaz Agora que eu vi Ai, cara Eu tô sem Eu tô cansado Pronto Aí, valeu Matamos Caraca Eu não fiquei ligado Ô, Uta Passou daqui Ih, eu achei que ele ia quebrar a perna Ele me mordeu Que isso Cuidado Defende dos Utas Volta aqui Volta aqui Volta aqui Ah, quase peguei ele, velho Na estratégia Quase Eu não posso abusar muito Por causa das gotas Eu tô com tudo esse agramento também Calma, calma Manda amizade pra eles Amigo Amigo Humilhação para toda uma raça Vergonha Aí, aí Tá vendo, tá vendo Tá vendo Se prepara Ah, já era Toma Não pegou Que isso Não pegou Impossível, velho Aí, ó Ah Que isso Qual pegou, velho Ó Agora pegou O cara tá brincando demais Brincando demais Calma Eu vou esperar ele Ficar ligado em ti Daí eu vou pra cima Ok Eu ainda tô bem Tô com três agramentos Mas eu tô tela três Tela dois, três Mais ou menos Tô tranquilo Tá Aí, ó Aí Aí, já era Tô penduro Ficou zoando Toma Ó o outro seu correndo ali Ih, será que vai vir? Não, desistiu Ou não Vou deitar Foi embora Beleza Caraca, galera Foi difícil Foi difícil Mas bom, pessoal Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado aí Daora por participar A gente fez uma caçada épica Agora Triceratops Obrigadão, mano O gigasotossauro acabou de gritar aqui Mas ele tá longe Espero que ele esteja longe Bom, valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Falou Ah, não esqueça aí De entrar no canal do Daora Que tá na descrição Em tópico fixo Valeu E tchau